Bom dia a você, que a presença do Pai, do Filho e do Espírito de Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja hoje e sempre sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em o nome do Pai, do Filho, em o nome do Espírito Santo de Deus. Graças a Deus, em paz deitamos e levantamos. E até que o Todo-Poderoso tenha cuidado de mim e de você nos mínimos detalhes, até que o Santo de Israel tenha o sustentado com a destra da sua justiça. Eu sou o Bispo Ederson Vieira, estamos aqui ligados, unidos, no amor de Cristo, através do canal do YouTube, Chuviscando a Doutrina. Eu quero, nesse momento, junto com você, meu amigo, minha amiga, se derramar na presença de Deus. Vamos agradecer ao Senhor, porque verdadeiramente o Senhor tem cuidado de nós. Verdadeiramente o Senhor é bom e a sua misericórdia tem sido sobre as nossas vidas, no nome do Senhor Jesus. Depois da oração, quero te entregar a palavra do dia, no nome do Senhor Jesus. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar, vamos falar com Deus. Meu Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te glorificamos e te exaltamos, meu Deus, pelo dia de hoje. Muito obrigado, porque em paz deitamos e levantamos. E até aqui, o Senhor tem cuidado de nós. Até aqui, meu Deus, o Senhor, aleluias, tem nos sustentado com a destra da sua justiça. Deus, nós consagramos, meu Deus, nós oferecemos a Ti, meu Pai, esse dia de hoje, para que esse dia seja um dia bom, um dia feliz, um dia abençoado, um dia produtivo, um dia de boas notícias. Eu peço nesse dia de hoje, meu Pai, abençoe o dia de todos os trabalhadores, dando a todos, meu Pai, um excelente e maravilhoso dia de trabalho. Vem abençoar, meu Pai, o trabalho das nossas mãos, para que nós possamos, meu Deus, ter prosperidade, meu Pai, em tudo aquilo que a gente faz, meu Deus. Seja a Tua bênção sobre esse homem, sobre essa mulher, seja a Tua bênção sobre esse casal, sobre cada membro desta família. Abençoa a criança, o jovem, o adolescente. Abençoe a vida de todos aqueles que me ouvem nessa oportunidade. Percorra, meu Pai, o Teu Espírito, o globo terrestre, a terra, e visita, Senhor, todas as famílias da terra, trazendo paz, alívio e refrigério pela presença do Senhor. Meu Pai, venha renovando as forças do Seu povo. Venha fortalecendo, venha fortificando. Conceda forças, meu Pai. Conceda vigor, meu Pai. Dá-lhe força, ó Deus, para todos aqueles, meu Pai, que estão cansados. Desenvolvissados, para todos aqueles, meu Pai, que estão esmorecidos, meu Deus. Ó Senhor, usa de misericórdia. Usa de benevolência para com aflito, para com pobre, para com necessitado. Venha atendendo, Senhor, a causa do órfão, da viúva. Venha atendendo, meu Pai, a causa de todos aqueles que buscam, de todos aqueles que clamam, de todos aqueles que invocam a Ti em verdade. Senhor, traga alívio, refrigério sobre a vida dessa pessoa. Traga consolação. Traga paz interior. Manifesta, meu Deus, sobre a vida de todos. O recurso da graça, meu Pai. Assim como o Senhor derrama as chuvas do céu, meu Pai, nesse momento chamado agora, que o Senhor venha derramar das bênçãos do Senhor sobre a vida de todos aqueles que a Ti clamam. sobre a vida de todos aqueles que a Ti invoca em verdade. Derrama das Tuas bênçãos, meu Deus. Derrama do Teu favor, meu Pai. Do recurso da Tua graça, ó Santo e Soberano. Faça isso, ó Guardião da nossa vida, da nossa alma. Faça isso, ó Todo-Poderoso, porque, aleluias, os nossos olhos estão postos em Ti. Porque no Senhor, meu Pai, temos depositado a nossa fé, a nossa crença, a nossa esperança. Quebra as amarras, quebra os bloqueios, os impedimentos, as barreiras, e faça com que os Teus filhos, meu Deus, venham prosperar. Faça com que os Teus filhos, meu Deus, venham desfrutar, meu Pai, de tudo aquilo, meu Deus, que o Senhor tem prometido através da Sua Palavra. Senhor, salva, Senhor, cura, Senhor, liberta, Senhor, restaura, Senhor, restitui, Senhor, faça nova todas as coisas. Em o nome do Senhor Jesus, meu Pai, o Teu Filho amado, ó Deus querido, ó Deus Todo-Poderoso, ó Santo e Soberano, ó Justo e Fiel, nas Tuas mãos a favor e misericórdia, recurso e graça. É por isso que nós clamamos a Ti, é por isso que nós invocamos a Ti, nesse momento, nessa oportunidade. Meu Pai, muito obrigado por nos ouvir e eu Te peço, meu Deus, abre-me, Senhor, abre-me, ó Todo-Poderoso, a porta da Palavra, para que eu possa entregar a mensagem do dia para as Suas ovelhas, para os Seus filhos. Abençoe nesse dia o empresário, o comerciante, a todos os empreendedores. Abençoe o homem do campo, o fazendeiro, o agricultor, o pecuarista. seja a Tua bênção sobre a vida de todos aqueles que buscam a Ti. Abençoe o governo do nosso país, as autoridades civis e militares deste país. Visita aqueles que estão enfermos, visita aqueles que estão desenganados e dê a todos uma saúde perfeita. Toca no corpo físico desse homem, dessa mulher. Toca no corpo físico dessa criança, desse jovem, desse adolescente. Toca no corpo físico de todos e traga sobre todos a cura divina, meu Deus, no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, que haja paz, Senhor, que haja consolação, Senhor, que haja alívio, Senhor, que haja refrigério, Senhor, que haja a manifestação da Sua presença, do mover e do agir do Teu Espírito Santo sobre o Teu povo, meu Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, Teu Filho amado, aquele que vive e reina para todos sempre. Meu Deus, esta é a oração da fé que nós fazemos a Ti, meu Pai, nesse dia de hoje, certo da bênção e da vitória, certo do favor e da misericórdia, no nome do Senhor Jesus. Fala, Senhor, com o Teu povo, fala com muito amor e seja Tua paz, aleluias, sobre a vida daqueles que buscam e clamam a Ti. Arranca tristeza, angústia de todos os corações e dê a todos a alegria do Teu Espírito Santo, a paz interior, a consolação, o alívio e o refrigério pela presença do Senhor, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. O Senhor me deu uma palavra, uma palavra muito conhecida. Nessa palavra, Deus mostra e revela o Seu amor para conosco. porque nessa palavra Deus mostra que Ele deu por nós o Seu melhor. Ele ofereceu o Seu melhor sacrifício. E eu e você também precisamos oferecer a Deus o nosso melhor sacrifício. Sabe quando a gente oferece a Deus o nosso melhor sacrifício? A gente oferece a Deus o nosso melhor sacrifício quando a gente entrega nossas vidas e os nossos caminhos ao Senhor com arrependimento de coração e se converte a Ele completamente. Se converte de corpo, alma e espírito. O nosso corpo tem que ser convertido. A nossa alma, o nosso espírito, os nossos pensamentos, os nossos olhos, as nossas palavras devem ser convertidas. Nós devemos falar a linguagem do céu. Isso é um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor nosso Deus. Eu quero que lê a palavra, a palavra que fala, que revela, que mostra o amor de Deus para conosco. Essa palavra se encontra aqui em João, no Evangelho, segundo escreveu São João, capítulo de número 3, versículo de número 16. Olha o que diz essa palavra linda e maravilhosa porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, por amar tanto a humanidade, Deus, por amar tanto a cada um de nós, deu o Seu Filho unigênito, o Nosso Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus, Ele se despojou de toda a Sua glória, de todo o Seu resplendor que Ele tinha junto ao Pai. A palavra diz que Ele foi para o ventre da Virgem, foi gerado pelo Espírito de Deus. O Senhor flutuou no ventre da Virgem e ali durante nove meses Ele foi gerado até que chegou o dia do Seu nascimento. e a palavra diz que Ele foi crescendo cheio de graça e de conhecimento. Ele, quando criança, Ele usou fralda, quando jovem, adolescente, frequentou escolas, na fase adulta, trabalhou como carpinteiro até cumprir todo o Seu chamado, todo o Seu ministério. e a Bíblia diz que nos fins dos seus dias Ele seguiu pela via dolorosa, pela estrada do horror, levando sobre si uma cruz que representava todos os nossos pecados. E ali naquela cruz Ele foi cravado e suportou todas as afrontas, todas as humilhações, todos os açoites, recebeu uma coroa de espinho e ali Ele pôde oferecer em favor de cada um de nós o perfeito sacrifício. Ele derramou o Seu sangue em favor das nossas vidas. Eu quero dizer para você que você tem um valor o qual não existe preço que compara esse valor. Você tem o preço do sangue de Jesus. Eu tenho o preço do sangue de Jesus. Nós temos o preço do sangue de Jesus. Nós fomos comprados, lavados e regenerados pelo sangue de Jesus. Aqui o Senhor mostra o Seu amor para conosco. Aqui o Senhor mostra o Seu amor para conosco. Aqui o Senhor nos mostra o quanto somos importantes para Ele. E tudo isso Ele fez movido por amor. Você sabe qual é a forma mais inteligente para que eu e você venhamos demonstrar verdadeiro amor para com Deus? A forma mais inteligente é quando a gente sacrifica a nossa vida para Deus deixando de fazer a vontade do mundo. Deixando de fazer a vontade da carne para fazer a vontade de Deus. Você quer verdadeiramente provar o Seu amor para com Deus? Então sacrifica a sua vida e entregue ela para o Senhor. Faça morrer o velho homem para que surja um novo homem conforme a boa a perfeita e agradável vontade de Deus. Essa palavra nos revela que eu que eu e você somos o melhor de Deus nessa terra. Você é agradecido a Deus pelo sacrifício de Cristo na cruz? Então escreva-se nos comentários Deus Deus eu te amo e isso eu quero que todos os irmãos e irmãs que tenham ouvido até aqui escreva nos comentários dizendo Deus eu te amo faça a sua declaração de amor a Deus nos comentários faça a sua declaração de amor ao nosso Senhor Jesus aqui nos comentários escreva Jesus eu te amo Jesus tu és tudo na minha vida e isso escreva aí amém no nome do Senhor Jesus eu quero dizer para você que Deus nesse momento está quebrando uma barreira uma barreira de impedimento na sua vida eu quero profetizar que muito em breve você vai receber uma boa notícia anunciando uma nova oportunidade na sua vida e através dessa oportunidade o Senhor vai mudar completamente o cenário da tua história da água para o vinho você crê nisso então diga meu Deus essa palavra é minha no nome do Senhor Jesus amém vamos nesse momento estar consagrando o copo com água meu pai eu consagro o copo com água eu consagro a peça de roupa consagro para curas divinas e libertações completas no corpo na alma e no espírito consagro em o nome do Senhor Jesus eu apresento a ti a pessoa da fotografia visita essa pessoa onde quer que ela esteja e age meu Deus na vida de todos aqueles que buscam na vida de todos aqueles que clamam e invocam a ti em verdade age meu pai manifestando sobre todos a glória do seu rosto meu Deus em nome de Jesus teu filho amado aquele que vive e reina para todos sempre amém Jesus e graças a Deus aleluia Pai nosso Pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome venha a nós o teu reino seja feita a tua vontade tanto na terra como no céu o pão nosso de cada dia dai-nos hoje perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores não nos deixes cair em tentação livra-nos do mal porque teu é o reino é o poder a honra e a glória para todos sempre amém Jesus e graças a Deus o Senhor me revela que eu estou falando com uma pessoa nessa oportunidade que está vivendo uma prova de fogo eu quero dizer para você escuta isso eu quero dizer para você que Deus vai te livrar dessa prova de fogo eu quero dizer para você que Deus vai te livrar dessa fornalha de prova de fogo assim como ele livrou a Sadraque Mesaque e Abednego eu quero dizer para você que nenhuma chama arderá em ti nenhum mal vai poder tocar em sua vida porque assim como Deus protegeu e guardou a Sadraque Mesaque e Abednego livrando eles do poder da chama o Senhor também vai te livrar dessa prova e nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará à sua tenda no nome do Senhor Jesus amém eu quero agradecer a todos os irmãos a todas as irmãs que tem me acompanhado aqui nesse canal que Deus abençoe a vida de vocês a casa de vocês a família de vocês antes de encerrar clique no gostei compartilhe esse vídeo amém deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração no nome do Senhor Jesus paz e graças a você até a próxima oportunidade até o próximo momento de fé Mesaque